e aconteceu neste sábado vinte e cinco de março na comunidade de tanque raso a tradicional festa de março que há três anos não acontecia por conta da pandemia da covid-dezenove. A festa social foi celebrada com a inauguração da entrega da escola João Brás e Lucena totalmente ampliada e reformada. O prefeito Marcelo Barbosa ao lado da primeira dama Alcione Lima de vereadores, secretários, e comunidade presente festejaram a grande obra entregue à comunidade de tanque raso. Na ocasião, o prefeito Marcelo Barbosa também entregou um tratu zero quilômetro e uma grade aradora para os agricultores do município. O evento foi bastante prestigiado pelos munícipes e outros visitantes, pois a festa já é tradição de muitos anos em tanque raso. A festa social contou com apresentações artísticas, com o trio de forró Pé de Serra Canarim e também o show da cantora Leidinha Santos e Banda. O prefeito Marcelo Barbosa anunciou no palco central mais duas grandes obras para a comunidade de tanque raso, a construção de uma nova praça e também uma quadra poliesportiva. A gestão do prefeito Marcelo Barbosa tem sido pautada no trabalho e na construção de grandes obras que tem dado destaque ao município de Riacho de Santo Antônio, como a capacidade do progresso e do desenvolvimento. O blog do Juscelio, com você nos melhores eventos, traz com exclusividade os melhores momentos da festa. Confira! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite a todos e a todas, primeiramente agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma luta nossa, por estar aqui comemorando junto com todos, essa grande festa aqui da nossa querida comunidade que está em vaso. Eu agradeço ao seu dedé também pela luta dele, a gente cheguei com os custos dele, oferecer deu a luz, depois da luz ele trouxe a luz para a gente. Muito obrigado, aconselho a todos aqueles que isso veio aí para nós continuar essa festa, mas a gente fazia ela, não escuto nem desce, a gente fazia ela de qualquer maneira hoje. Isso é a semana passada, pela vontade de Deus, que comprasse, então essa a gente fazia, mas a gente tinha em busca, e a gente tem em busca, a gente tem em busca, a gente tem no frente, no sentido de São Paulo, nós estávamos lá no Pelé Energiza, mas não chegou o recado que tinha chegado para muitos que nem resolviam o problema. Então, vocês, bem rápido, meu discurso, para que a gente tenha forró com quem tem o nosso amigo Leandro. Tá aí, tá aí a unidade do PENHAS, o nosso compromisso, o nosso trabalho, com toda a população. Dizemos uma caminhada política há dois anos atrás, juntamente com o judiciário, a gente dizia o que a gente queria, com a nossa população, em Riachas de Santo Antônio, em Patã e Casas, e fez o mesmo pela vontade de Deus, ele não está aqui conosco, mas estamos aqui, firme e forte, junto com o nosso grupo político, trabalhando, fazendo o melhor, que é trabalhar pela nossa população. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo, para agradecer o secretário de obra aqui, junto com a sua equipe, e o mesmo esforço para que a gente possa entregar as obras em tempo velho, para a gente ir lá para o dia, para estar aqui, a obra entrega, o nosso lado está de santo, que tem feito um vários trabalhos, um café da educação, com toda a equipe de educação em Riachas, e daqui também, de Tânio Raso, então, quero parabéns ao nosso amigo Guilherme, professor, e vocês também, a todos os funcionários aqui, estão no socorro, é tantas pessoas que têm, a gente se esquece até de falar o nome, então, tem emoção, e também falar da nossa amiga Suênia, uma guerreira aqui dentro do Pão Vaz, que está todo dia correndo, nos portos cantos, em busca de recursos, em busca de soluções, para resolver os problemas aqui que estão em Vaz, que nem o nosso amigo Preto também, a liderança aqui, for nosso amigo, que está na luta. Então, meus amigos, é isso, não tem só uma escola aqui para ser entregue, temos um trator também, que está aqui, que está aqui a pouco, vou entregar o nosso amigo dele, que está no dia, em baquecina, na feira, tem cara de cortar na terra, de todos os amigos, de todos os amigos, de todos os amigos, de todos os amigos, de todos os comuns e de todos os comuns. Fiquem todos com Deus, e vamos dançar forró, porque não adianta falar, o papo é clarinho. Então, fiquem todos com Deus, muito obrigado. 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 Obrigado.